e a mãe tá aqui eu tenho uma massa caseira na massa que nós ensinamos você fazer aí a massa é sucesso né Matheus fala rapaziada então seja bem-vindo a mais um vídeo estamos aqui em Cândido Abreu e já vamos fazer uma pescaria aqui já me achei com o seu Antônio aqui é isso é tudo bom seu Antônio aí ó pescador né só piscador de primeira aí já tem um peixe lá no bairro vou mostrar para a turma ali deixa eu ver aí e tamo aí é só rapaziada e olha rapaziada se lavou na bruta aí hein show de bola as coisas aí eu trouxe uma massinha boa vai só a lagoinha mas que fizeram essa lagoinha tudo cercado de de lajota top demais hein lá tem aquele cantão lá também esse aí vamos arrumar a massa e vamos tentar pegar uns peixinhos tudo ó esse aí um aqui ó uma bruta hein olha o tamanho da tilapona deixa eu brigar olha só rapazinha e mostra aí seu Antônio mostra a bichona para nós aí rapaz que tilapona linda hein você tá doido rapaziada top demais hein fala bem pegou na massa ou no pão na banana rapaziada aqui então vamos experimentar aí também já tô arrumando meu equipamento ali aham e daqui a pouco vou botar essa banana para experimentar beleza rapaziada o seu Antônio vai mostrar aqui com que que tá pescando e bota a banana pedacinho de banana pequenininho banana tem que ser meio verde né é o certo meio dura meio dura assim ó rapaziada joga lá na linhada de mão ele tá pescando não tem vara de mão nada né aí só aguardar daqui a pouco ele vai dar aquela puxada aí nós já vamos mostrar a tilapona bruta olha lá onde é que ele jogou lá tá vendo a boia lá só vamos esperar um pouquinho aí e já já vai sair a bruta ali agora quer ver o pessoal e lembrando que só vamos agradecer o nosso amigo março aqui ó gás do março pessoal precisou que em câmbio de abril aqui região só chamar no WhatsApp dele aqui que ele já vai vai levar para vocês aí gás da ultra gás aqui ó beleza aqui estamos aqui ele arrumou para dar uma pescada fazer um vídeo aqui para ele para nós e já tá certo foi embora foi embora e veio a rapaz essa é pequenota mas a outra ali olha mas mostrando que a banana funciona mesmo hein ali ó é isso aí beleza agora eu vou arrumar minha história vou pegar uma também show e saiu a primeira e a massinha do canal e é bonita hein ela cansar aqui tem um certinho ó bonita primeira tilapinha aqui no Paraná aqui em Cândido de Abreu as vicas do seu Antônio ali ó tá bem no beijão tá bem fisgado e vamos tirar bichinho aqui ó e aí tá na mão rapaziada olha só que lapona bonita essa aqui não é a selvagem que nem nós pega lá em Santa Catarina beleza mas tá bonita né Mateus show de bola vamos pegar mais aí pessoal lembrando que eu já mostrei a receita da massa para vocês eu acho que tem mais um hein o tio meu tá beliscando lá aqui tem mais um aqui ó ai perdi vamos pegar mais lá ó o Mateus já correu lá também vamos ver se tem mais uma lá vou perder uma puxadona aqui hein pessoal aí tá aqui a tilapona olha lá ele pegou uma pequenininha pegou uma pequenininha lá hein aí ó mostra aqui Matheus essa aí vai para vida de novo né vocês soltam as pequenininhas né tem muito aí também eles querem controlar né olha lá o tanto que tem aqui hein vamos pegar aí rapaz ó rapaziada o Matheus aí deixa ela brigar coisa vai machucar aí ó aí rapaziada traz ela para ver aí deixa ela brigar deixa ela cansar para não machucar a boca dela aí rapaziada o Matheus pegou uma bruta aqui hein vamos ver o que que é aqui deixa ela brigar Matheus isso deixa ela trabalhar ó tá levando rapaz vamos ver o que que é Matheus vamos ver o que que é rapaziada tá brigando bonito ah uma carpa colorida aí vai trazendo devagarzinho agora Matheus para não machucar a boca dela aí para nós soltar a bichinha depois aí é top demais carrega devagarzinho olha que linda hein isso deixa eu pegar o passar não trouxe para saguar né peraí 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 calma aí deixa eu pegar ela deixa eu pegar ela com a mão aqui peraí calma aí calma aí mano deixa ela pegar ali para não machucar e aí e aí tá na mão Matheus olha que linda para não machucar bichinho não é não é vamos mostrar para não machucar ela deixa eu deixar no chão aí isso eu seguro ela isso aí tira a mãozolzinha para lá pega ali pega assim para não machucar ela aí isso aham olha que linda aí rapaz segura tudo derrubando o chão sim segura assim vamos fazer a foto olha só rapaziada top demais a carpa colorida também hein solta ela devagarzinho Matheus nós vamos soltar a bichinha né Matheus top demais hein isso foi com a vida hein na ração e lá e foi embora de mansinho aí Matheus parabéns hein foi de bola vamos pegar mais aí rapaziada demais vamos tirar bichinho aqui daqui a pouco bate uma grandona aqui né Matheus quero ver o estouro da linha aí deixa ela brigar trabalha calma calma deixa ela vem para cá vem vindo para cá vem vindo aqui vem vindo vem vindo com ela só não vai cair na água aí é bruta tá lá ainda não fraixa a linha isso vem pela beirinha aí ó pisa aí para pisar aí aí vem devagarzinho aí não fraixa a linha vem vindo aqui ó ó e aí agora vem vindo trabalha aí dá legal imagem aí ainda é mais top show de bola rapaziada e aí trabalha bruta hein Matheus e vagarzinho vai isso vamos ver como é que tá olha aqui rapaziada o tamanho da tilapia na massa Matheus o louco isso aí eu ia correu linha bonita e deixa a bicha atravessa não arrebenta a boca dela fecha o freio agora isso vai fechando e vamos ver se vai vir a bruta aí a escapou vai lá abaixou o ninho olha bonita mesmo hein agora só não deixa para achar a linha isso aí é ruim de tirar né mais uma rapaziada a soltou uma rapaziada estamos usando a massinha do canal e já pode né não e não andam junto então a jogada aqui lá ali já, pode jogar ó, nossa vem pacu olha lá rapazinha é bonita, olha que bonita mesmo que puxada rapaziada olha lá que linda bonita né aqui rapaz, pequenininha, pensa na puxada que deu aí ó olha aí rapaz carpinha colorida bonitinha olha só olha a coloração dessa carpa, olha Rafa, Rafa eu gosto de lidar com as carpas, olha a coloração dessa carpa aqui, coisa linda eu vou mostrar pra vocês aí, o que nós estamos pegando dela funciona até pras carpas ó rapazinha, estamos pegando olha aí, pegando a carpa na massa caseira de goiaba top demais, a carpinha é bem bonito vamos tirar ela aqui beleza olha lá, o Matheus lá ó, eu filmando a carpa aqui olha lá é bonito olha a tilapona, agora atira ela já é ah, Matheus de novo não, tá doido vamos pegar e vamos tirar uma uma bruta agora, hein Matheus vamos fisgar e já vamos puxar pra cima ah, soltou de novo capricha, olha o tamanho tem um pacote lá deixa eu te ajudar aí olha, carpa é o tamanho da carpa aí, Matheus, levanta a bicha lá só tirei duas vezes aqui, agora não teve mão olha só, rapaz, bonita olha só, essa aí vai pro frito também, rapaz vamos fritar essa carpona bonita aí, né Matheus carpona e aí, moça viu olha o tamanho desse lado viu olha lá, viu por isso não fiz aqui, ó agora é muito pequeno vira, vira, pega a câmera pegou, tirou na mão olha o tamanho, ó olha aí, ó só no peicinho rapaziada, só no peicinho e olha o tamanho da tirapona, rapaz da requeia, lixa, velho olha só que camassa caseira, né Matheus vai pra quem essa? essa vai pra todos os inscritos do canal que estão acompanhando a nossa viagem faremos aqui em Cândido de Abreu e agradecer o seu Antônio ali também pessoal, lembrando também agradecer o Márcio aí, né o Márcio do gás aqui que cedeu essa lagoa pra ele estar pescando hoje, ó olha o número dele pra quem é de Cândido de Abreu fizer gás, ó só chamar ele aí, beleza, rapaz? top demais ó, rapaziada como é que é feito o sisteminha pra pegar tilapia aqui, ó o sisteminha com dois anzal, ó aí botei uma a massinha aqui, ó quem quiser saber como é que é feita essa massinha, tem a receita no canal aí acabei de postar o vídeo aí o vídeo aí na página ó, aí eu faço assim, ó dois anzalzinhos beleza? aí fica assim o sisteminha com dois anzal aí sem chumbada, sem nada porque como a lagoa aqui, né não precisa chumbada só arremessar lá e esperar, rapaz, beleza? aí, ó vamos ver se vai sair uma na batida aqui pra vocês pegar aqui, ó pegou o pacu ah, não, filapona filapona mais uma filapona olha que bonito filapona aí, rapaziada mais uma, hein filapona bruta, hein, rapaziada bem fisgada essa vamos tirar ela aqui, rapaziada show de bola ah, escapou foi dentro da boca foi embora vai cuidado vai, rapaziada ah, agora já era aí o tamanho dessa bruta eia, Matheus pareceu colocar uma garateta olha só pega ali do ladinho pra mostrar pra turma agora vai ter que ir lá tirar com alicate agora ó, pedi mais, rapaziada aí, ó foi pra não se machucar e é isso aí saiu quantas já, né vai lá tirar a bichinha agora a primeira que não escapa aí, ó só pedi mais, rapaziada pega aí do ladinho aí pra tirar foto aí vai pra quem essa aí? lá pro surungo? vai lá pro surungo lá do meu trono a roupa é demais tá filmando, tá filmando o tamanho? estamos aqui toma aqui vai cortar ali não, tá bem fisgado vai, rapaziada é bruto, hein esse é bruto, rapaziada tira se não escapa tira se não escapa deixa eu tirar essa vara o tamanho? agora ele rostou viu na câmera vai parecer que é pequeno mas você não tem a ideia do tamanho do bicho vamos aqui tira, tira, tira tá na mão tá na mão, bicho rapaziada saiu, tá aqui volta aqui tá lá de cá tá lá de cá deixa eu pegar o alicate pra ele, gente foi pega aí quer que eu vou aí? quer que eu vou aí? vem, vem, vem vem, vem tchau tchau, tchau aí, rapazinha vem, Matheus vem, Matheus e esse é o Pacu, rapaz top demais acho que é o tambaqui né, escuridão escurão olha só, rapaz bem fisgado pegar na massa caseira na massa que nós ensinamos vocês fazerem aí na massa a gente lá é sucesso, né, Matheus show de bola, rapaziada olha só vamos tirar o anzol do bicho aqui bem fisgado vai soltar ou vai levar? vamos levar isso que tem isso o que nós queria, né, Matheus o peixe que nós tava atrás teremos o anzol olha aí tá feio demais show de bola, rapaziada vai, vou tirar a foto dele fica assim tá macio do canal aí, vai top, rapaziada então, Matheus pescaria top aqui na casa do Márcio aqui o Márcio trouxe na minha lagoa beleza, rapaziada lembrando então tá aqui, ó o Márcio aqui do gás tá o número do contato dele quem que for do cano de abril pra tá pedindo o gás dele aí, Márcio do gás show de bola e é o gás top de mão